É verdade, valeu cidade, valeu você, uma ótima noite, lamentavelmente a gente vê aí nas redes sociais muita coisa, principalmente o Deivinho Novaes, que é um cantor aí de nome, foi expor e foi se expor em rede nacional de televisão, na rede Record, no programa do Faro. E eu fico me perguntando, a cada dia que passa, a falta de amor, a falta de compreensão das pessoas, tem crescido muito no nosso país. A gente sabe que até a mãe do rapaz clama e fala com as suas próprias palavras, como está circulando nas redes sociais. E aí, fica uma pergunta, quem abandonou quem? Veja a seguir, esse vídeo de um garoto, que é filho, que se diz ser filho do rapaz, do famoso, um famoso que ganha, creio eu, mais de 100 mil reais por mês, e só paga apenas 200 reais de pensão. E eu lhe pergunto, em que país nós vivemos, que país é esse, onde a falta de amor supera, supera, todos os desafios, onde a falta de compreensão não existe mais no país, que vivemos, que vivemos absolutamente, em condições das quais ninguém é capaz de anunciar. Que país é esse, que país é esse, que país é esse, que vivemos, onde a falta de amor próprio, a compreensão não existe mais. Que país é esse, que país é esse, que país é esse, onde a religião, o futebol, a ganância, tem crescido cada vez mais, com um único amor, que é o amor ao poder. Que país é esse, que país é esse, que vivemos, pasme, a criança, clama pelo amor, de seu pai, aonde o mesmo, fez a mesma coisa, o abandonou. E hoje, o cara recebe mais de 100 mil reais por mês, e só paga 200 reais de pensão. Veja a seguir o vídeo. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou filho de Davinho Novaes. Eu quero falar um negócio sobre o que houve entre ele e minha avó. Que depois da fama, ele quis abandonar minha avó, que foi a mulher que me criou. Ele não mudava minha pensão, minha avó tinha de ficar indo, em casa, em casa, trabalhando, em cozinha, conseguindo dinheiro pra comprar meu leite. E hoje, depois da fama, ele tá pagando 200 reais, o pai.